Vamos aos finalistas. Diretamente do Executivo, o Oscar de Melhor Maquiagem vai para... O Orçamento 2021. Parabéns! Já pedi desculpas. Estamos em casa? Vamos embora. O Oscar de Efeitos Especiais. A concorrência foi grande aqui, hein? O vencedor é... A quantidade de vacinas anunciada pelo governo. A pressa da vacina não se justifica, porque você mexe com a vida das pessoas. Na categoria de Roteiro Adaptado, Bolsonaro falando que não faz política com o Centrão. Por isso, nós não integramos o Centrão, tampouco estamos na esquerda de sempre. Poxa, parece que o Executivo é mesmo o favorito da noite, hein? Vamos para a curta-metragem. Os indicados são Mandetta, Taich, Pazuello. Disputa acirrada, hein? O prêmio de Melhor Curta vai para... A passagem de Nelson Taich pelo Ministério da Saúde. Parabéns, ministro! Obrigado. E agora, o grande premiado da noite. O Oscar de Melhor Presidente no enfrentamento da pandemia vai para... Bolsonaro! Meu muito obrigado a todos do Brasil por essa oportunidade. Guys, I'm sorry. No, there's a mistake. '' worden infantil não atrás today''. Vamos agora. Obrigado.